Encontrei um livro onde os pretos e pretas velhas, vovôs e vovós da Umbanda, negros escravizados vindos da África para o Brasil, cheios de ensinamentos e sabedorias, contavam que participaram de uma grande e linda festa a Oxalá feita pelos orixás. Nessa festa estavam presentes os caboclos e caboclas da terra e das matas. Eles chegavam com os corpos pintados, trazendo seus penachos, arcos e flechas. Os pretos velhos viram também exus e pombogiras, guardiões dos caminhos e responsáveis pela comunicação entre os seres humanos na terra. Estavam com suas roupas pretas e vermelhas, capas, cartolas e grandes saias rodadas, alegres a sorrir e gargalhar. Disseram também que não faltaram os erês, as crianças, que estavam sempre ao redor de Oxum, saboreando os doces e quitandas que ela trazia. A história desse livro era a seguinte. Olorum, o grande deus, criou uma enorme bola no universo, a qual chamou de Planeta Terra. Olorum deu ao orixá Oxalá a função de tomar conta da terra e povoá-la. Como a terra era muito grande, Oxalá deu para cada orixá um reino da natureza para que tomassem conta. Para povoá-la, ele pediu ajuda ao orixá Nanã, que usou da lama encontrada nos seus lagos e mangues para dar forma ao corpo humano, o qual Oxalá colocou o sopro da vida. E assim, os elementos da natureza ficaram divididos entre os orixás da seguinte forma. O Gun, o guerreiro, com sua habilidade de transformação pelo fogo, ficou responsável pelo minério, principalmente do ferro e do aço. Oxalá se tornou guardião do segredo das folhas, aquele que consegue fazer com que as folhas sejam remédios contra as doenças. Oxóssi, o rei das matas, com sua habilidade de caça e plantação, ficou encarregado pela fartura, alimento e dos sabores das folhas. Xangô, o rei, com sua sabedoria e habilidade de manter as coisas em equilíbrio, ficou encarregado para que não houvesse injustiça e desarmonia na terra. E sempre falava através dos roncos de seus trovões. A Obalu Aê, aquele que se veste com palha da costa, foi dada a missão de curar todas as feridas do corpo e da alma, usando a pipoca como seu poder de cura. Ao belo Xumaré, foi dado o poder de anunciar o fim da chuva e de fazer a ligação entre a terra e o céu, entre o Aê e o Oru. Na forma de um arco-íris. Yansã, bela e valente, foi dado o poder dos ventos, para que pudesse fazer as ondas do mar, para chover nas cabeceiras, formando as cachoeiras, e dividiu com Xangô o poder dos raios e tempestades. A Iemanjá, rainha das águas, foi dado os mares, onde é mãe dos peixes e das ondas, acolhendo todas as águas da terra, recebendo água dos rios e das chuvas. A doce e dourada Oxum foi determinado que cuidasse das minas e dos rios de água doce, como as cachoeiras, e a ela foi dada as pedras de ouro. Então, Oxalá, do alto da sua idade e sabedoria, com sua veste branca, foi convidado por todos os orixás para ir a uma festa em seu louvor e agradecimento. Cada orixá levou sua saudação, um elemento do seu reino e uma cantiga para ofertá-lo. A cada orixá que chegava, os convidados saudavam. Exulegbara, como sempre, foi o primeiro a assumir a tarefa da comunicação e diplomacia entre os orixás e os seres humanos. Ogun, ogunhê, levou talheres de prata e fez mesas e cadeiras de ferro e aço para a festa. Ossã, el, 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 ossã, forrou o chão todo com folhas macias e cheirosas, para que Oxalá e seus convidados andassem e dançassem por cima delas. Oxóssi, 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 se incumbiu de toda a comida com uma farta mesa de frutas, legumes e carnes. Xangô, caô, cabecilê, se incumbiu de anunciar a festa por céus, terras e mares com os roncos de seus trovões. Obaluaê, atotobaluaê, cuidou para que ninguém adoecesse nem antes e nem depois da festa. Suas pipocas garantiram a saúde. Oxumaré, arroboboi, cuidou de espantar a chuva e enfeitar o céu com as cores de seu lindo arco-íris. Inhansã, eparrê, Inhansã, ficou incumbida de soprar uma brisa leve e refrescante durante toda a festa. Iemanjá, odoiá, levou estrelas do mar e conchinhas para enfeitar a grande festa. Oxum, ora, ieieo, levou ouro e água para que Oxalá e seus convidados pudessem se banhar e refrescar. Ah, sim, também levou doces e quitandas. Obá, a linda e forte guerreira, também estava na festa, sempre atenta e preocupada com a segurança de Oxalá e de todos. Vigorosa guerreira, contava seus feitos de vitória e defesa de vários reinos. Nanã, saluba, nanã. A velha e sábia senhora levou muitos búzios para Oxalá e sentou-se em uma linda cadeira para esperá-lo. O último a chegar foi o grande rei Oxalá, epababá, com sua linda veste branca, debaixo de seu grande pano, também branco, que o protegia do sol, o Alá. E apoiado em seu cajado prateado, o Opachorô, ele ficou muito feliz com a grande festa e com a presença de todos os orixás e seres humanos criados por ele. Abençoou a todos, soltando pombos brancos, derramando paz e harmonia sobre a terra. Abençoou a todos, soltando pombos brancos, derramando paz e harmonia sobre a terra.